do esqueleto, olha o vilão do He-Man, esqueleto, aqui no Brasil né, ele foi dublado nos anos 80, o famoso Isaac Barabi né, que infelizmente não é mais vivo né, mas é um ano passado, um monte de ver, também quem dublava o Logan, nos filmes e na animação da X-Men ser animado, então é um dublador muito legal, eu gostava muito, fiquei muito triste, acho que ele morreu, a gente, não é um esqueleto caderno, ele tem, se não me engano tem um desenho do He-Man de 2002, acho que 2002, 2000, que revelou a origem dele, que deu o tio do He-Man, que deu o irmão do Rede Eterna, e a gente tem ele com seu cajado, famoso né, de, parece bode, parece bode, é, claro, o esqueleto né, ele, é o vilão dos anos 80 né, musculoso, e bem bonito né, na base né, Master of the Universe, e é, não tem articulação nenhuma, pena né, Isso quer ir tudo bem bonito, tá tá, tá